Vamos lá, queridos, para mais uma mensagem para o signo de Leão. Obrigada a você que é leoninho, que me acompanha já há algum tempo, tem paciência aí comigo. Queridos, eu estava acabando de conversar com um grande amigo meu que mora em Fortaleza e eu digo assim para ele, o dia para mim é 24 horas e pouco, nem todo dia dá para me mandar o vídeo de vocês aí no horário e eu fico meio que agoniada, mas eu não deixo de mandar. Deus sabe da intenção do meu coração, amanhã eu prometo que mando bem cedo. Mas vamos lá, se o teu signo solar lunar é em Leão, essa leitura pode sim ressoar com o momento que você atravessa, mas se não ressoar, na descrição do vídeo você encontra o meu contato. E a gente começa sim a mensagem de vocês a partir deste momento. Aqui diz que vocês estarão percebendo a maldade de alguém da tua família. Vocês serão vítimas de alguém bastante maldoso e ruim. Você também vai perder um determinado valor ou pode ser um bem material. É como se você fosse para algum lugar que tivesse uma multidão e nesse lugar você tivesse uma perda financeira. Pode ser a perda do celular, perda de documento, uma perda de um valor, cartão, alguma coisa desse sentido. Aqui vem falando também sobre alguém que vai fazer um esforço muito grande para te ofender com palavras. Eu vejo ofensas, eu vejo ofensas vindo na tua direção através dessa pessoa. E a gente dá início à nossa mensagem a partir deste momento. Amém, queridos? Vamos lá para a mensagem de Leão e ver o que tem para hoje. No teu setor de trabalho, esta semana, vocês serão bastante julgados e esses julgamentos fará com que você se afaste, vire as costas para algumas pessoas. Você simplesmente, Leão, vai ignorar. É como se o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham, pouco importa para você. No setor de trabalho, vocês estarão dando a volta por cima, reconhecimento, crescimento no sentido de trabalho. Vejo você conseguindo alcançar estabilidade, prosperidade financeira. No amoroso, vocês estarão iniciando uma nova caminhada. Eu vejo o início de uma nova trajetória, o início de uma nova caminhada e fechando ciclos. Vejo uma viagem que você vai fazer dentro dos próximos dias. Duas bênçãos muito grandes financeiras vêm na tua direção e tu consegue organizar o teu financeiro. Vejo uma mudança de casa também, alguma coisa que você está tentando fazer, Leão, já há algum tempo e você consegue fazer agora. Setor amoroso, tome muito cuidado com novos relacionamentos. Aqui, alguém vai te pedir um valor emprestado. Deixe de ser as emoções, seja a razão. Pense, Leão, antes de fazer, antes de agir, antes de... Vá devagar. Você vai assinar um documento importante que vai trazer estabilidade. Pode ser um novo contrato no setor de trabalho. Guarde segredo sobre a tua vida financeira. Ali diz que algumas pessoas estarão te rodeando, querendo saber sobre a tua vida financeira. Vejo também que a pessoa amada vai te abandonar, mas não vai ser à toa esse abandono. A pessoa amada vai te abandonar porque tem outro ou outra na jogada. Sobre a família, vocês estarão com um pouco de dificuldade em conviver com algumas pessoas. No amoroso, eu sinto o Leão bastante cansado. Você vai sentir a vontade de se afastar de algumas pessoas. No financeiro, vocês estarão também com um pouco de dificuldade de manter o equilíbrio, de manter as coisas equilibradas e manter o foco. Aqui diz também que alguém vai tentar te forçar a fazer alguma coisa que você não quer. Uma grande conquista no setor financeiro. Alguma coisa que você quer muito, você vai conseguir. Vem dinheiro inesperado, você precisa manter... Como que eu posso dizer? Como se você tivesse que economizar para que você consiga estabilidade duradoura. Uma pessoa vai te dar uma boa notícia, carro vai dar problema aí, vai haver gastos inesperados com automóvel, filhos não entenderão a tua posição e estarão te julgando. Você vai perder a confiança em alguém, setor amoroso, um recomeço bastante duradouro. Vocês estarão recomeçando com alguém de uma forma equilibrada. Algumas pessoas estarão te acusando do que você não fez. Para quem está mexendo com documentos como aposentadoria, divisão de bens ou coisas assim, você vai conseguir alcançar estabilidade. Aqui vem falando também sobre causas na justiça sendo finalizadas. Tu precisa manter a fé equilibrada, pois há uma oscilação, tem horas que tá bem, daqui a pouco nem tanto. Dinheiro vem do passado, divisão de bens sendo finalizadas, você conseguindo alcançar equilíbrio. Vocês estarão caindo numa armadilha, numa cilada que, mais uma vez, fala sobre essa festa, sobre esse evento que você vai, Leão, e que você vai ter uma perda financeira nesse lugar. Algumas pessoas tentarão tirar a tua paz, te ofendendo com palavras. Alguém vai tentar te ferir com palavras. No financeiro, vocês estarão mudando de profissão, buscando algo novo, aprendendo algo novo. Duas bênçãos muito grandes vêm na tua direção. Teus caminhos estão abertos, mas pessoas ruins estarão atravessando, tentando te atrapalhar. E vocês não vão hesitar em tirar essas pessoas do teu caminho. Sobre a família, você não vai entender a postura de algumas pessoas tentando se aproximar de você. E essa reaproximação meio que te deixa grilado, entende? De orelha em pé. Alguém vai te pedir um valor emprestado, um filho que está afastado, retorna, volta a te procurar. Porque está precisando ali de um auxílio, de uma ajuda financeira. Não misture financeiro com amoroso. A Blime diz que reino, dividido, ele não subsiste. Mas, está falando de casamento. Aqui eu não vejo casamento. Aqui me mostra relacionamentos novos que entram na tua vida e que tu precisa aprender a separar. Entende? No financeiro, vocês estarão recebendo uma grande bênção e uma ajuda espiritual. Novos contratos no setor de trabalho vai ser assinado, que traz grandes mudanças aí para a vida de leão. Saia da dualidade de pensamentos. Fala também sobre aprender a esquecer o passado. Tire da tua vida, leão, tudo aquilo que não serve. Você não deve guardar mágoa, ressentimento de ninguém. Mas, você tem o direito de não querer conviver com algumas pessoas. Aqui diz que você vem confiando, leão, em pessoas erradas. Os teus piores inimigos estão dentro da tua família. Você vai bloquear duas pessoas aí durante a semana. boas notícias estarão te trazendo muita alegria. Eu vejo muita comemoração em relação a essas boas notícias. vai surgir a oportunidade de você mudar de cidade. Você também vai perceber que uma amiga do passado vai tentar se reaproximar de você. Alguém vai tentar esconder uma traição. Alguém que agiu nas tuas costas, alguém que te feriu de alguma maneira, vai tentar esconder essa traição. No amoroso, um encontro de almas. Você vai ter um encontro ali casual. Vai surgir uma amizade dessa amizade. A impressão de que você conheça essa pessoa vai ser muito grande. Você vai estar firmando uma aliança amorosa com essa pessoa. Alguém vai agir com falta de maturidade. Veja também mudanças de cidade. Você vai fazer uma viagem não por um motivo bom. Há um motivo ruim aqui envolvendo essa viagem. Há uma possibilidade muito grande, Leão, de você voltar a trabalhar aonde você já trabalhou. As pessoas estarão agindo ou falando de você pelas costas. Mas isso não vai te... É como se você não se preocupasse com isso. Alguém muito próximo à figura feminina estará te pedindo ajuda no setor financeiro. Alguém estará te pedindo perdão dentro dos próximos dias. Setor financeiro assina um documento que te traz estabilidade. Isso aqui pode ser um empréstimo que você vai fazer. vitória sobre as dificuldades, o fim de uma fase difícil e o início de uma nova caminhada. Sobre as amizades vocês estarão mais seletivos e recomeçando. Eu vejo o início de uma nova caminhada, o início de uma nova trajetória. Amém, queridos? e eu vou ficando por aqui. Não posso deixar de agradecer. Obrigada por tudo. Que Deus continue te abençoando. e eu vou ficando E eu vou ficando